Tem que passar no posto Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo Vídeo tão rápido rapaziada, dá aquele jeito Deixa o Ramon ir na frente Vai na frente Mais cedo eu gravei um story Pra quem não me segue no Instagram, é esse que vai estar passando aqui na tela Leandro Motovlog Eu gravei um story passando Em um túnel, tá ligado? Ele é baixo, quase que não dá pra passar uma moto E eu falei pro Ramon pra gente passar lá de novo agora Aproveitar que eu tô gravando pra vocês verem Pra gente ver o barulho que vai fazer A gente passando no túnel Ah porra Ninguém entende nada O diretão agora é meu Eu comprei do Ferreira Agora a gente pode causar com o diretão Antes era só emprestado Eu tinha pegado emprestado pra fazer o vídeo E eu conversei com o Ferreira Perguntei se ele queria vender Então eu comprei A Brenda tá aqui na minha garupa Ela tem que se abaixar Porque senão Eita porra Bateu a cabeça não Bateu não né Você tá doido Só loucura de meu Deus Vou cortar logo pro galpão Pro vídeo não ficar muito longo Deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Beleza? Vamos cortar lá pro galpão Bom galera Chegamos no galpão Ramon vai colocar a XRE aqui do lado Hoje vamos ver Qual é o som mais bonito E qual berra mais A minha XRE A minha XRE Até errei agora Eu baixei aqui o decibelímetro Pra gente ver qual berra mais Qual faz mais barulho Primeiro vamos ver qual berra mais E vamos deixar o pessoal comentar aqui Pra falar qual é o som mais bonito Beleza? Liga logo a tua Só pra nós ver Só o som da tua Eu sei Eu sei, tá ligado Depois de muito bate-boca Aqui é o barulho da Estrala Bora desligar tudo Desligar a minha Tem nem comparação Na realidade nem parece que tá direto Porque o som é bem abafado Ela tá meio que abafada Olha o vento Vamos fazer o teste agora Deixa eu abrir aqui o aplicativo Decibelímetro Então galera Vamos ligar a moto do Ramon Mais uma vez aqui Na marcha lenta Fazer o teste Eu vou colocar um palma aqui De distância Beleza? Um palma de distância Não exatamente na boca Beleza, vai Funcionando caralho Na lenta Na lenta Vou pausar agora Pausar 97.5 Tirar o print Agora a minha na lenta Na marcha lenta Tem nem comparação Não chega nem até 90 O que? 87.3 Tem nem comparação Ela tá bem padrão Pra andar na rua tranquilo Pra andar na rua tranquilo Na hora que tu vê Eu mal escutei Aí quando tu chegou perto Parece um escape esportivo Normal Tipo um Fortuna Tirar o print Pra botar aí na tela Pra vocês Agora acelerando Cortando de giro Cortando de giro Vamos botar assim Meio giro Primeiro Vai Meio giro Meio giro Tu não vai dar Toda a aceleração Na moto 124 Tu não acelerou O punho todo não Vamos fazer logo Eu vou tirar o print Agora Enquanto ela tá ligada Já vamos fazer logo agora Limitando Vai Fiquei sudo Ainda bem que o capacete É um pouco abafado Pronto Limitando 125.2 Eu não vou nem falar Da máxima Nem da mínima Que não O principal aqui 125.2 Ave Maria Perdi No barulho perdi Mas no som Eu tô achando A minha O som tá mais bonito Tirar o print É a tua Agora Tirando de giro Eu acho que vai aumentar Deu 118.8 Um palmo Viu? Não vai enrolar não Um palmo Vamos lá Vamos ver 122.4 Tu lembra quanto a tua deu? 125 Não foi a tua Chegou perto Chegou perto Lógica a do Ramon É um motor totalmente diferente Que é uma 300 cilindradas A minha é 160 Não tem nem comparação Galera Se inscreve no canal O canal do Ramon Vai tá na descrição Instagram dele também Instagram da Brenna Ela tá de cameraman hoje Comenta aí O que achou dos escape Qual o som mais bonito Qual foi mais barulho Lógica a do Ramon Foi mais barulho Eu já sabia disso Porque é um motor Totalmente diferente Como eu falei no vídeo Pra vocês Então é isso Eu juntei as duas motos aqui Eu tinha comentado Num vídeo que eu fiz Perguntando se vocês Queriam que eu trouxesse A XRE E a Broz Fazendo a disputa de escape A galera comentou A galera pediu E eu trouxe no canal Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Valeu então Fui